Vamos nessa. Hello, people. É. A demo, Cloud Valley, só tem francês. Eu tentei procurar. Não achei nada sobre. Então, vamos Nouveau. E é o parameter. Agora sim. Ok. É Nouveau. Vou gastar toda minha francês. Meu Deus, caralho. Não, não, não. O que foi isso? Uma balureira. Tá indo. Meu ouvido. Cucuma, filho. Cucu, papá. Tu vai bem? Eu não consigo me ouvir. Calma aí. Com calma. Tava moçomzinho, bonzinho, do nada. Uma balureira. Tu vai bem? Tudo bem? Eu tô ranais vr э. Amigo. Are you? O que é a lua? Vou ler e ver a lua. Sim. Vou te agradecer, papá. O... Pix? Gostamos. Gostamos de Pix. Espere. Eu vou te perguntar. Sim? Se você poderá me reportar seu... O que? Se você quiser... Se você poderá uma coleção de flores? Exatamente. Não há nada. Isso será minha supermissão de vacância. A encontrar um truqueiro para papá. Você é adorável. Profite de suas vacâncias também. Como é papá. Estamos chegando? Eu te deixo. Beijo. Eu também, minha filha. Eu também, meu sim, papá. Ok, os filhos. Vamos colocar o chalet e o rebond. Pensei bem. Tudo bem. Parece que ela estava falando com o pai. E o pai pediu para ela trazer uma flor. Não faço ideia que flor é essa. E... Ela falou... Ah, você vai chegar? Você não vai? E travou? Meu Deus, o que eu vi? Ai, gente. Eu tenho algumas demos? Ai, caraca. Nossa, altíssimo no meu ouvido. Calma aí. Dá licença. Ah, meu Deus. Ah, caramba. Ah, não. Pronto. Agora eu aumento aqui. Caraca. Muito alto no meu ouvido. Uma barulheira sem fim. Pronto. 30%. Vamos ver se agora vai. O que que reprende? Vai continuar, né? Oi, tia. Tudo bem? O que vai, vida? Dá para correr? Não, não dá. Oi, Jesus Cristo. Ela foi olhar para cima? Não consigo pular. Não consigo fazer nada. É só andar. Oh! Esse é o seu regadinho, Luísa. Tá olhando o que, Luísa? Oh, salupi. Ah, o nome da menina. O nome da pessoa. Ou melhor. O nome desse bicho. É pix. O urubu do pix. Meu Deus. O que que tá correndo ali? Eu guardei. Eu guardei as ilhas longe. É longe, gente. À luaim. Não acho que é à luaim, não. É longe. Tu pensais que... qu'il y a um tréfeu d'or sur uma das ilhas? Por que tu veis um tréfeu d'or? Eu devo me levar um amado ao meu pai para essa coleção. Eu tenho um tréfeu d'or. O que? Eles são super raros. Mas ele... me deve... a ver com quem quiser como encontrar. O que? Meu Deus. Meu francês é muito ruim, cara. Oh, eu... oi... 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 mas, naturalmente. Ou ouvir ir daqui. O que isso vai ter? Eu vou encontrar um clio flúdista às de Wình. Alocs, Luiz... Bom Courage, Pix. Tem uma pessoa correndo aqui, o que tu quer, o maluco? Cédric. Ei, Pix. Vem fazer a corça. O primeiro é em baixo, o piano é pronto ganhar. Ganhar o quê? Carimancho. Eu vou ganhar. Ah, tá bom. Ah, oi, 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 muito bom. Oh, meu Deus do céu, ele me empurrou. Faleci. Já faleci, já comecei falecendo. O que é isso aqui? O que você tá fazendo aí, tia? Pegou alguma coisa? Pegou alguma coisa? O que você tá mexendo nessa mochila? O que você tá fazendo? Pee. Eu não sei como é falando dela. Pix. Pix. É o urbo do Pix. Bom, aqui dá pra correr. O que é isso aqui? Jeton. Polaroid. Eu não sei como é que essa mochila serve realmente ao meu irmão. Isso me parece um pouco. Jeteu de porco de mamãe. Tinha lá. Porra. Ah, coquilagem. Olha, um passarinho. Periquito. Tu faz com a bacia? Quê? Ah, o que você tá fazendo bacia? Bacia é o nome da pessoa. Wow. Que lá? Uh. Cê é Pix. Tô rã... Tô rãs sempre pães Pix. E tu tá perdido na neta. Ele tá cego. Ele tá sem o óculos. Oh. Mas cê é por si... Sabe que eu vou tudo pro Flor? Zut. Ui. Jê lê me sei encore. Mas senhora, só tá cegueta. Como que faz? Tu me empurrou lá de cima, sua... Corna. Volta aqui. Volta aqui que eu vou agarrar. Olha. Tem coisa aqui. Pega. Luneta. Meu filho. Tem alguém aqui fazendo cocô, será? Ah, aqui é a menina. Tá bom. Então vamos lá. O que é isso aqui? Tem alguma coisa ali que eu posso fazer depois. Vamos entregar os óculos do bacia. Da... 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 De... De bacia. Bacia. Cê será pautou, sá? Oh. Minha luneta. Tê foi-meu no melhor, piz. Merci. Hehe. Tião. Eu te rebuchei se você avou que jê voa rã. Tê foi-meu no melhor, piz. Tê foi-meu no melhor, piz. Tê foi-meu no melhor, piz. Um jetão. Essa é a coisa? Alguma ideia. Meu filho, meu Deus do céu, minha filha. O que você tá fazendo? Tem alguma coisa ali pra limpar? O que é isso aqui? Babiolha. Não, gente. Impressionante. Eu acho que assim, sinceramente, se tivesse em japonês, eu acho que eu entenderia melhor do que francês. Cê tá... Oh. Da... 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 Oh. Oh, Pix. Tu as fini de interler dans le chalet? Oui, oui. Je vais ben soin d'aller aux toilettes. Le trajet em boteu est super long. C'est vrai. Je ouvi une chasse au coquilage. Celui qui me arremait le plus de coquilage a gagner. Oh, trop cool. Il faut que je te repete mon retard. Que isso, gente? Que isso aqui? Qu'est-ce que tu fais, Théo? Je cherchais des coquilages pour Isla. Et... J'ai trouvé ce mot d'escalade. J'essaie de me motiver à le grimper. Mais j'ai un peu peur. Oh. Tu veux que je te montre? Oh. Oui, carrément. C'est... C'est trop cool. Tu pute que... Tu pute que... Oh, e agora eu posso escalar? Oh. Que delícia. Um jeton. Ô, Théo. Cê tá correndo por quê, cara? Me explica. Tu pensei que... Não sei lá o que tá falando. Ai, olha. Cês me irritam? Cês me irritam. O troço tá tudo... Opa. Muit. Muit. Moquem bezem. Des daveux. Eh, petite. T'aurais pas trouvé un carte magnétique. Euh... Non. C'est quoi? C'est ma carte d'identification pour mon boulot. Eu vou procurar então o cartão magnético da criança, da pessoa, sei lá do que porcaria é Vamos procurar então o cartão magnético Será que tá pra eu... Não, acho que só dá pra eu subir no local que tem aquele negócio Manda estreia quando eu volto, senão o bicho pega O bicho pega e não volta mais Pera, eu vim de lá, não vim? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Com licença Acho que é porque eu não consigo subir, não consigo fazer nada, tá, tudo bem Ai meu Deus, que dificuldade Minha cabeça está doendo De tanto uiui magnifique Su, col, petit frère, nord, montourade E, cá, a carreira é clor de vale Toma pra cá, este Né? Ou é o oeste? O que vai acontecer, hein? Eu não sei o que significar as coisas Gente, é assim que você se sente Quem não sabe inglês, é? Vocês estão jogando um jogo que não sabe inglês? Eu tirei o som Porque o som estava muito alto Mas deixa eu ver Agora parece que a gente não está ouvindo nada Agora eu vou ouvir alguma coisinha Hum Minha filha, por que você tem? Toma criança Salud Tu faz o que? Caron Eu aproveitei de l'air, frère E você, o que você faz? Eu sou um trofé dole Eu devo encontrar um para o meu pai Você pode perguntar a Victor? É o florista do vila Ele deve saber como encontrar Sei lá o que eles falaram Mas dá pra falar com o David David o Bárbara Pô, minha filha, pega! Bora, Pix Oh, meu pai do céu Do nada, um vento Que susto! Alô! Ei, Aston! Precite-se Um filho de mantenha-se De ele, Lelione Vamos ver para que Que-que-chose De tombe-se-la-teta Precite-se Prendra um casque Dentro da caça Dentro da caça Dentro da caça Para me proteger Normalmente, sim Mas não se senta Dentro da caça Dentro da caça Dentro da caça Ok? Oh, um casque Dove! Não é bonito O que você faz? O que você faz? Oh, lá Que bonito Eu não entendi Que estranho O que você faz? O que você faz? Tem que vamos pegar isso aqui Ouuuuh, de poisson Haha E tu é um trapé? Não, Patrick J'ai ramassi Beaucoup de déchets surteux Moi aussi, je veux pêcher Il é magasin De pêcher Vê la campine É preciso que você faça O que você faz? É muito grande O que você faz? Eu posso pegar Eu posso pegar Eu posso pegar Onde? No village Alô? Ah, não, desculpa Alô? Alô? Não é alô? Carote 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 Oui, oui Marie Ouh, mundo Tudo bem? Oh Oui Je me fais vie Vieille? C'est tout Je te pleure En pleure de mai A me ramassi mes legumes Tu veux que tu ramène De pa Seman? Tu achou Mais non ça va aller Mais c'est petit Tá bom O que que c'est aqui? Oh, meu Pai de Céu Tá difícil A situação pra mim Tô passando um belo de um perrengue Porque Oui, oui, magnifique Pra mim é complicado O que que é isso aqui? Pedaço de pau Minha filha Eu paro e você vai mexer na porcaria da mochila? Para! Poxa pix Vamos fazer um pix Ah Bon Hey Bon Hey Eu me sei como é que é isso On doit avancer sur le projet de maniement De bien De bien C'est déjà ça Après Mais Pourquoi tu parles c'est vite? Oh Pardon Je suis un peu stressé Avec toute cette organisation Le plan de maniement de Claude Valley C'est un grand project Oh Ça consiste en quoi Un plan de maniement C'est un project Pour apporter plus de confort A tous les habitants C'est un projet De revitalisation De Claude Valley C'est un projet Bien sûr Resta Respecatez De le vraiment C'est un peu plus C'est un peu plus L'on a mettre en place Mais c'est possible Elle est super chote En tout cas En tout cas En tout cas Ah Madame la mère Est super chocée C'est plus si Jusqu'elle ne s'est pas reposée Moi aussi J'aimerais bien Me reposer Et retrouver la femme Pourquoi vous Pourquoi vous Vous reposez pas? Eh bien Il a des choses à faire On ne peut pas tout laisser comme ça Moi j'ai décalé toujours un lendemain Quand j'ai d'oranger ma chambre Ah ah Quando j'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit O que aconteceu? Eu me interdit de montar no trem com o scooter. Como eu queria ir ao troteco de Claudio Valli sobre o scooter? Ah, no trem. Não? Não. Eu queria ir com o scooter. Ou seja, a pessoa queria entrar com esse scooter no trem. Eu tenho o trem, sim. Eu não sei nem o que está acontecendo. Oi, oi, tio. Ah, petite, tu veux um billet para o trem? Uh, oui. Eu posso te vender um se tu vozes? Com a automotização do trem, eu não plato de vender a bord. Mas nós ainda não temos o tempo de construir um gancher. Eu devo te dar um pouco para o blé. Eu tenho um billet contenedor de jetons. Se não me ver, meu nome é mission. Eu preciso falar da banda da mer. Olha! Mer, eu acho que é Meyer. Jetons tem o set. Eu preciso mais três jetons. Para poder... Tem uma pessoa ali presa? O que é isso aqui? Você precisa mais três? Vamos lá. Para poder ganhar um billet. Para poder conseguir um billet. O que é isso? E aí, você? Ah... Dá para poder ganhar um billet de letras? Ah, não. Por que é o billet de letras? Eu me le... Lê, eu vou ler. Ah... Lê, por... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Eu nunca sabia que eu ia passar um perrengue jogando demo, não. O pior que eu não olhei, cara. Se tinha em laser ou não. Tô burrice da minha parte. Eu queria... Eu vi o joguinho. Eu queria tanto jogar. Eu falei... Ah, vamos lá. Gigi, Gigi. Hum... Laisse-me dormir, mamãe. J'ai fait la fête toute la nuit. Mesmo que bonjour... ... ... ... ... Olha lá o que ele falou. Tá difícil de acertar isso aqui. Calma aí. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Oh, pare de ficar melhor, não? Te dou suas confianças. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. O que vocês estão tudo correndo, mano? Ah, sei lá. Não sei. Não sei o que vocês estão falando. Sei que porcaria que é. Aí, eu acho que já tô no 9. Falta mais um e eu consigo um ticket. Ticketer. Billet. Ah, eu peguei. Tocou nele aviar o porto? Não sei qual. Tocou. 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 O que vocês estão fazendo aqui? Tocoudi. Canto para cá tem um jetão. Se 01. Ae. Consegui mais um jetão. Sai. Unta. Boa. Hmm. Dá pra falar quando? Jρεaco... Bom, eu não sei como sobe, apesar de que tem como subir isso aqui, eu posso falar contigo? Salud, já estou utilizando o botão, não sei, não sei lá, não sei o que está acontecendo Meu Deus, é um outro pinguim? Ah, eu acho que é esse pinguim aqui que, não, acho que não é um pinguim não, eu acho que é um robin, como é que é o nome? É um tipo de pássaro, é igual o pássaro da short hike, hortense, o que é que você está falando aí? Não sei lá o que é para fazer, vou pegar essa aqui Oh meu Pai do Céu Ah, o que é que eu tenho isso aqui? Meu Deus, uma árvore caída Ah, ah, ah Moi aussi Ui Peguei coisa Bezinha Morse de papel Bandana Ah, eu posso usar uma bandana, eu quero usar bandaninha Obrigado Eu dei uma bonitinha Ih, tem alguma coisa ali embaixo? Hein? Então, eu vou é, olha gente, eu estou sem paciência Que eu não estou entendendo nada Então, eu vou é pegar um Um ticket, um billet Para cá Vou pegar um billet, vamos ver o que eles vão me fazer, se eles vão me meter no trem ou não Então, eu penso ali Tem um urso Oi, oi Tem um bilhete Os bilhete Os bilhete Minha senhora Eu vou perder a paciência com você Como é que faz pra usar o bilhete Como é que é pra fazer Poxa Poxa Pera Eu acho Ele falou do X, não falou? O que me estressa mais nessa pessoa aí Nesse personagem É que se você para, ela começa a se mexer Então, ela tem uma animação Ó De mexer na bolsa De achar coisa no chão Então, imediatamente, ela se curva Imediatamente Ai, minha filha Não tem paciência, não É que foi Olha Olha Tornar sol Olá, eu sou o Floris, é Victor Sim, eu estou a preparar o trefe do É... Parar no pano do pano do É... 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 Muito bom Eu tenho que ir em algum lugar específico pra botar aquilo É, gente, eu ganhei um negócio Mas eu não sei o que é pra fazer com ele Eu tô me sentindo aquele povo que não sabe inglês, meu Deus, calma aí Não lembre-me... O que é que é que dá pra subir? Tá pra subir caramba dá licença o pilhagem não sei, não sei falou alguma coisa ali o Imanifique o povo correndo ai mano, sei lá isso me estressa consigo entender o que está acontecendo vamos voltar, vamos ver se dá para eu eu ganhei já um negócio que eu tinha que ganhar que era para pegar para o meu pai estamos pelicando aqui desde quando? não vou ficar falando com você não não entendo o chalé que eu estou lá em cima vai correndo então legal que a fulana ali pegou os óculos mas não colocou os óculos luneta 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 oh oh boissile uma bússola oh oh agora está falando que puxa então era isso que eu estava precisando de uma bússola de uma bússola bússola deve ser ela está mostrando para o trem? é o próprio é o trem olá sete as choza com a mamãe de ti O que é? O que é? A bússola está mostrando o que exatamente Mano, eu não consigo passar daquela parte Sou burro Anyway, como eu não consigo passar Vou lá, né? Tá bom, chega Esse joguinho me lembra muito a Short Hike E Little Geeker Game Aqueles que te largam no meio do nada e falam assim Vai! Só que... Quando tiver inglês, talvez, né? Eu consigo alguma coisa Tchau, tchau!